E aí, produção italiana Ando pensando na vida, hoje eu sou bem mais ligeiro Eu vim pra fazer história, quero contar muito dinheiro Eles pensam em ficar ricos, eu quero ser milionário Vão ser o palhaço do circo, e eu vou ser o empresário Cês sabem que quando eu chego eu paro a festa Esse cara tatua, mas tô com a testa Eu sou rockstar, mano, eu nunca fui gangster Não me interessa o que vocês pensam No meu livro é gênio, mas bala da fine No seu livro é gênio e pó de uva tangue Vou ficar gordão de tanto comer mac Beca, enjoa e não mata minha fome Hoje eles vão falar que eu não faço rap Cês sabem que quando eu chego eu paro a festa Eu sou uma Ferrari, eles nem tão pra festa Eu sou rockstar, mano, eu nunca fui gangster Não me interessa o que vocês pensam Ando pensando na vida, hoje eu sou bem mais ligeiro Eu vim pra fazer história, quero contar muito dinheiro Eles pensam em ficar ricos, eu quero ser milionário Vão ser o palhaço do circo, e eu vou ser o empresário Matou com o meu mano, ele é de outro planeta Eu sou meteoro, eles nem são cometa Tô voando alto e eles não me pegam Agora eles falam, matou com o sossega Não sossega, não sossega Eu sou mal da sensão brega Não sossega, não sossega O meu city ninguém pega